Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês seis perfumes da Avon que são baratinhos e tem bem vibe de perfumes importados. Vou até falando pra vocês se algum parecer com algum importado mais ou menos com qual que ele parece ou qual que ele vai na linha, pra vocês pelo menos tenham uma ideia, tá? Eu adoro perfumes da Avon, acho que a Avon tem cada vez mais lançado perfumes melhores e eu vou deixar o link pra vocês, se vocês não tiverem a revendedora do site da Avon aí pra vocês comprarem e deixar o cupom também, caso tenha algum disponível, tá bom? E se vocês gostam de temas de perfumes da Avon, coisas assim, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, tá bom? Eu vou começar com o Imari Cossé, da Avon, que ele, gente, ele vai muito na vibe do Lanoy 3O, sabe? Esses perfumes mais assim, ele não é idêntico, mas ele vai muito na vibe, aquela vibe mais uva, mais vinho, sabe? Uma coisa bem deliciosa e assim, ele é um perfume da linha... os perfumes da Avon já são mais baratos perto de muitos, né? Mas ele é de uma linha que é bem baratinha e ele é uma delícia, tá? Lógico que não fixa tanto, projeta tanto, mas também ele não é a aguinha assim que você passa e já sumiu não, tá? Gente, sabemos que a Avon é uma marca, assim, importada, mas como é fabricada aqui no Brasil, se vocês olharem, as caixinhas dele tá tudo made in Brasil, sabe? Feito no Brasil. Então a gente considera nacional até por causa de fácil acesso e tudo mais. Quando eu falo que parece importada, é porque esses portados de grife, né? Europeu, essas coisas mais assim, tipo lá no E3O, da Lancome, esses perfumes mais assim, tá bom? Eu acho que vocês entenderam, né, gente? Mari Cossé, então. Outro também, gente, seria o Pur Blanca Tradicional, que ele, gente, é muito parecido com o da ICMA, que só que não é o ICMA tradicional, eu não lembro qual deles que é, mas eu lembro que o cheiro era a mesma coisa. Ela é um floral branco, bem potente, fixa bem, projeta bem. Não é super bomba, mas ele tem uma fixação boa, sim, projeção boa, perto do preço dele. Muita gente diz que ele parece um homem, né, Cristal, alguma coisa assim, da Bulgare. Como eu não conheço, eu não posso falar pra vocês, mas esse CMIAC, que eu não sei de qual que é, né, eu não lembro, mas um da linha CMIAC é muito parecido, tá? Ele tem bem vibe de perfume floral branco, desses perfumes mais caros mesmo, que as pessoas adoram, né? É um perfume que eu não gostava tanto antes, porque antes eu adorava perfume balinha, docinho, gostava de perfume bem assim, Mari Fanta, Cossé, esses mais doces, até mais pra gourmand. E depois eu comecei a sentir bastante na minha tia e tudo, aí eu aprendi a gostar, tá, gente? Hoje em dia eu adoro o Pul Blanca e não me vejo ficando sem ele. Eu não uso sempre, mas eu também não me vejo ficando sem ele, porque querendo ou não, eu fico, eu sinto falta. O Pul Blanca à noite também é uma delícia, ele também vai bem na base de perfumes importados, uma essência também, mas como eu mostrei eles em últimos vídeos, eu não quero ficar repetindo perfumes nos vídeos, né? Então, é até bom que dá novas opções. Então, Pul Blanca tradicional, tá bom? Outro também, que é baratinho, é esse Petite Happy Buggy, que ele é parecido demais pra mim com o Yes I Am da Cacharel. Ele vai bem nessa vibe, assim, tem aquela coisa mais de framboês, uma coisa meio de bala house, tem um fundo meio amentolado, sabe? Ele é uma delícia, é bem balinha, mas ao mesmo tempo puxa pra um doce um pouco mais sensual. Ele é como se fosse uma versão mais diluída do Yes I Am da Cacharel, tá? Gente, a igreja começou a tocar agora, tomara que ele não atrapalhe muito vocês, mas ó, do nada a luz escureceu, gente. Não sei se eu ligo o flash, mas eu acho que dá pra ver assim por enquanto, porque a coisa aumenta a iluminação na edição, né? Então, Petite Happy Buggy, tá? Outro também seria o Far Away Tradicional. O Far Away Tradicional, até então, não tinha nenhum perfume pra mim que parecia com ele. Ele era muito único, assim, sabe? E hoje em dia, eu acho o aura de Terry Mugler que parece ele. Tem alguma nota que parece muito ele, não sei se é Rui Barbo. Qual nota do aura que lembra bastante o Far Away Tradicional? A hora que o Far Away Tradicional foi lançado bem anos atrás. Tô falando que o Mugler se inspirou no Far Away? Não, mas os dois parece, tá? Tem gente que acha que é até ofensivo, né? Um perfume importado parecer depois um perfume que era barato. Mas, gente, realmente parece. Se você sentir o aura e sentir esse Far Away, você vê que tem uma semelhança assim, tá? Não que ele seja esperado, não que ele seja idêntico. O Far Away é até mais doce, mais floral, com atalcado. Eles têm alguma nota, nota, que são parecidas, tá? E o Far Away não pede para perfumes importados, caríssimos, potentes, sabe? É fixação, projeção, cheiro, o frasco também eu acho uma gracinha. Eu acho que entra bastante nessa linha, tá? Gente, tive que ligar o flash, não teve como, tá? Deixa eu terminar aqui. Outro também seria o Imari Fantasy dessa linha. Que ele é bem vibe La Vies Belle, tá? Bem vibe La Vies Belle. Só que ele tem uma coisa mais amendoada, porque ele tem nota de... De... Amêndoa não, é... Avelã, tá, gente? Delicioso também. É como se fosse um La Vies Belle com avelã, tá? Também mais diluído, mas assim, bem gostosinho, bem cheiroso. Inclusive, esse é o meu segundo frasco do Imari Fantasy. Eu não indico muito Imari Lixir, porque eu não gostei. E com o tempo também, no início eu até achei que gostei, mas depois eu não gostei. E eu vi muita, muita gente não gostando. Então eu vi mais gente que não gosta do Imari Lixir do que gosta. Então eu não indico muito pra vocês. Mas o Fantasy e o Cossé, eu indico, tá? Esse aqui se você gosta mais vibe lá no I3O. E esse aqui se você gosta mais vibe La Vies Belle, tá? Tanto La Vies Belle quanto lá no I3O, eles são da Lancome, né, gente? Então esses dois perfumes aqui são parecidos com... Meio parecidos com perfumes da Lancome, né? Esse daqui é de plásticozinho, né? Bem simplesinho mesmo, ó. E esse daqui eles já deram uma melhoradinha, tá vendo? Já foi mais de metal mesmo, tá bom? E o último também seria o Spirit for Men, né? Que ele é bem parecido com o Polo Green, aquele da Ralph Lauren, que ele é verdinho masculino. Tem que gostar de perfume vintage masculino. Tem que gostar de perfume nota solar verde, tá? É bem gostoso, ó. Ele não tem borrifador. Ele é bem generoso. Eu acho que a tampa dele que é dosadora, se eu não me engano. Mas ele tem que colocar em frasco pra borrifar, né, gente? Uma menina falou comigo que aquele águas de abuticabos, aquele da Natura, aquela linha, sabe? Águas de abuticabos, essas coisas assim. Que o borrifador dá certinho nele. Então vou até testar depois pra vocês também, pra saber. Gente, eu gosto muito do Polo Green, que é aquele perfume masculino. Eu acho que ele fica melhor em homens. Mas como eu gosto do cheiro e esse Spirit da Avon, gente, tem muita gente, muitos homens, que usa eles como assinatura há muito tempo. Mulheres também, mas mais homens. E eu falei, ah, eu quero sentir. Ele tava barato na revista. Falei, ah, então eu vou pegar. O novo Spirit Legacy, se eu não me engano, diz que é até mais forte, mais intenso. Mas eu ainda não quis pegar ele, mas pode ser que eu pegue mais pra frente, tá? Mas o Spirit for Men também vai bem nessa vibe do seu marido gosta, coisa assim. Pode ser que seja uma boa opção pra ele também, tá bom? Então foram essas minhas indicações. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários que as perfumes da Avon que vocês gostam também, que vocês acham que não perde pra importar, que eu quero saber, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.